Fala turma e aí rapaziada hoje eu vou mostrar para vocês o beol que chicão que ali no chiqueiro derrubou o telado completo o bicho safadinho meu amigo quebrou haste é tudo acabou com tudo vou mostrar para vocês agora vou improvisar lá um amparo para ele não morrer assado um só vou colocar lá esse tenta colocar essa lona eu tava falando eu vou tentar colocar essa lona lá se não ele vai se lascar no sol vou mostrar para vocês ali a bagaceira que ele fez e aqui a seca tava grande o básico e que tal e olha lá e o tamanho do menino é o espetáculo que ele faz olha lá a bagaceira que ele fez tem hora que ele pula isso aí aí ele nesse negócio de ficar pendurado acabou que ele forçou aí a linha caiu foi tudo olha lá a bagaceira aí olha a cara do danado coloca aqui a ração para ele olha agora tá grande agora o chiqueiro não ficou nada não essa outra focinha de rata aqui ó só quando se beber se bota água dentro junto com o farelo botei só o farelo ali ela não come não é isso aí então eu vou dar uma ajeitada aqui depois vou mostrar a vocês como ficou olha a bagaceira aí que botei tudo olha a bagaceira aí que botei tudo olha a bagaceira aí que botei tudo olha a bagaceira aí que botei tudo